Boa, boa rapaziada! Hoje estamos com ele, desenhou PHS, mas calma aí que vocês ainda não entenderam. Ele fez um desenho do Lan e eu vou mostrar a expectativa do Lan vendo o desenho dele. Ele ainda nem terminou e ele não sabe disso. Então, mano, eu vou mostrar pra vocês. Vou chamar o Lan primeiramente? Fala comigo. Ó, tamo aqui também com o Portuga, rapaziada. Zero um, mas zero dois também, né, viu? O Portuga tá só que precisa do Lan, velho. O Lan é o artista, o Lan é o fenômeno. É isso. Ó, quem tá falando, fala pra vocês. Eu tô do lado de um cara que ele tá ligado. Meu sonho era não só trabalhar com ele, meu sonho era conhecer ele. Ele sabe que não é um, não é um, algo de dar boca pra fora. Esse cara fez, eu acho que o artista com mais números da história do funk. É uma honra. Hoje em dia ele tem os dois artistas com mais números do funk. Sim. Que é o Kevinho e o Piot. Tem o artista mais doido do funk da Fribadeira, que sou eu. Tem a nova revelação do funk que tá quebrando tudo, que é o Arana. Eu gostaria de fazer entrevista com você. Qual a sensação de ser um dos caras mais pica na história do funk? Fala pra mim. O Portuga só existe, porque existe o MC Lan, existe o MC Kevinho, existe o MC Fiot, existe o Arana. Então o Portuga não era ninguém, não seria ninguém, não é ninguém sem eles aqui, cara. Esse é o problema. Então eu vou falar pra vocês. Portuga... Eu tô feliz e realizado por terem na minha vida, é isso. Portuga é pica, o resto, já sabe. É milagre, ladrão, bora. Ó, é o seguinte, tem um fã seu que fez um desenho de você e eu queria que você visse esse desenho. Que medo esse desenho. Mano, eu vou falar pra você, ele é um dos moleques que eu mais admiro desenhando. Eu já sou feio pessoalmente, no desenho então, meu Deus, que medo. Vamos lá ver? Vamos lá, vamos lá ver. Ele desenha muito rápido, em questão de 10, 15 minutos, ele faz o desenho. Peraí, faz... Ele já desenhou? Rodrigueira! Ele já desenhou? Credito. Moleque, já tá no final. Eu comecei, ele tava... Que medo, hein, mano. Ó. Ah, mentira, se aquela porra não sou eu? Aí, meu parceiro, é o seguinte, alguém veio ver se eu desenho. Mano, esse daí sou eu, Jão? É. Ah, mano. Eu tava com medo de ficar feio, mas eu tô mais bonito que eu, Jão. Mentira o que você tá fazendo agora, se eu não sabe, tá aí. Qual que é o seu nome, moço? Paulo Henrique. Quantos anos você tem? 17. 17, mano? Mas você tá ligado que eu tenho o olho azul, né, mano? Você tem bons cores daí. Eu tenho o olho azul. Tem nada aí. E é... Eu tô com o cara... Eu não tenho essa cara de bravo toda, não. E eu sinto que ele colocou umas entradas, mas... Tô brincando aí pra falar pra vocês. Ó, coloca o meu coraçãozinho aqui no olho, no rosto aqui. Eu tô com o meu coraçãozinho do outro lado. Vou ajudando o Paulo Henrique aqui pra terminar. Deixa eu ver, tem umas estrelinhas ali. Estranha? No pescoço também, eu tenho uma tatuagem a mais. Eu tenho um olho aqui, ó. Agora eu tenho um olho aqui, ó. E um negócio estranho que eu não lembro o que é isso aqui. Não sei o que eu fiz. Eu não sei o que eu fiz aqui. Você não lembra o que você fez, não? Eu tava bêbado, mano. Falando em tatuagem, você lembra a sua primeira tatuagem que você fez? Eu lembro. A minha primeira tatuagem que eu fiz foi... No lugar que eu não posso contar, certo? Eita! Tô brincando, tô brincando. A primeira tatuagem que eu fiz foi essa daqui. Foi o nome da minha mãe. Ela me bateu por causa dessa tatuagem. Certo, mas... Enfim, foi da hora. Me arrependo porque a tatuagem hoje em dia tá feia. Né? Se fosse hoje em dia, eu farei outra coisa aqui. Mas ao mesmo tempo, eu sou feliz por ter feito o nome da minha mãe. É o sentimento que vale, né? Mano, não só o sentimento que vale, mas tipo assim... Hoje em dia eu tenho saudade de quando minha mãe me batia. Você acredita nisso? É. Também sinto falta de escola. É, mano. É umas coisas que são bobas. Tá ligado? Porque antigamente eu odiava. Eu até ficava brigado com a minha mãe, mas hoje em dia eu tenho saudade. Então você que tem a sua mãe em casa, mesmo se ela te bater, saiba que isso tudo é muito especial na sua vida. Então estudem. Estudem, trabalhem, foquem e nunca desista dos sonhos. Falou o quê? Foquem? Foquem. Palavrão essas horas não pode, já. Não, mas foquem. Ah, achei que você tá falando foquem. Foquem é... Né? É porque MC lá, né? Tá ligado, né? O cara falando foquem essas horas. Crianças, não vai nas dedos desse cara, não. Esse cara aqui é meio doido. Mas aí, você já desenhou esse cara aqui já, mano? Não, eu ainda não. Um desenho aqui. Com essa boniteza aqui, viado, vai ser difícil. Cuadra aí, tá faltando desenho daqui, né? Falta o meu tubarão aqui, ó. Desenho em tempo real. Desenho atualizado, hein? Esse já merece até um quadro em casa. Eu vou, mano, eu vou, mano. E eu tenho a impressão que logo mais eu vou tatuar mais. Então, bom que ele já atualizou alguns desenhos. Boa sorte. Da hora que ficou melhor do que eu... Essas horas que eu vejo que foi uma merda eu ter feito essas tatuagens na cara, viu, mano? Tipo, tava bonito o desenho. Agora estragou o desenho. Tô brincando. Mas eu sinto que eu me estraguei com essas tatuagens na cara, viu, mano? Pessoas, rapaziada, não façam tatuagens se não ficar legal em vocês. Certo? Depois que eu fiz eu percebi. Tô brincando. Dicas do Lã. É Paulo Henrique seu nome? Aí, eu vou enquadrá-lo na minha casa lá, hein, mano. Pra espantar os mosquitos lá. Nossa, louco. Pesado. Tem muita aranha lá, mano. Tenho certeza que as aranhas vão embora depois de... Aranha fez até o piso da boca. Até o piso da boca. Eu vou tirar porque eu acho que vai dar quelóide. Mas aí. Arrralho. Crianças, de onde tá filmando? Crianças, estudem pra vocês não serem parecidos com a MC Lan, senão vocês vão estragar a vida de vocês. Certo? Ó. Achei que o desenho ia ficar mais bonito do que eu e ficou igual eu. Ou seja, ficou feio, mas ficou real. Certo? Não vou falar que o desenho ficou bonito e que eu pareci comigo. Tô brincando. Satisfação total aí. Levanta aí. Levanta aí, mano, pra eu te dar um abraço. Você é um moleque monstro. Certo? Espero que não desenhe meu DJ, porque ele é feio pra caralho. Cadê? Mostra o rosto aqui. Chega aqui. O DJ não quer aparecer. Falar pra você, meu DJ é feio, viado. Vai cair, vai cair o vídeo, se vocês mostrarem ele. Aliás, um salve aí pro Paulo Henrique, pro Monstro. Sigam ele lá. Qual que é seu arroba? É desenho.phs. Tudo junto. E se não denuncie o Instagram dele, certo? Ele posta algumas coisas meio safadas, mas é só de vez em quando. Certo? Então, de novo, arroba. Desenho.phs. Tudo junto. Desenho.phs. Sigam. Paulo Henrique é pico. O resto é buraco. 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 O resto é buraco.